Jura Jura De coração Para que um dia Não possa dar-te, meu amor Sem mais pensar na emoção Daí então Dar-te eu irei Um beijo puro Da catedral do amor Dos sonhos meus Beijo com os teus Para a curtida da tua sonda Jura 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 Pelo Senhor Jura Pela imagem Da santa cruz O reventor pra que valorar Jura 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 De coração Para que um dia Eu possa dar-te, meu amor Sem mais pensar na emoção Daí então Dar-te eu irei Um beijo puro Na catedral do amor De sonhos meus Beijo com os teus Para fugir das atenções do amor Daí então Dar-te eu irei Um beijo puro Na catedral do amor De sonhos meus Beijo com os teus Para fugir das atenções do amor Para fugir das atenções do amor Sudirão E eu irei Mais um beijo Teus Um beijo De som O que é isso?